O torneio começou com atraso, por volta de 7h30 da manhã e só terminou às 14h, porque aconteceram alguns imprevistos. A segunda etapa estava marcada para a estação das docas, mas foi transferida em cima da hora para o Vero Rio. Um tenente da Maria me falou que não ia dar cobertura para a gente em função de uma competição de jet ski que está havendo aí na orla. Aí eu não podia adiantar, não podia jogar mais para frente, porque no posto domingo a maré não é boa. O segundo imprevisto aconteceu durante a terceira prova 4 com. A abraçadeira do barco da Tunaluso quebrou e por isso a organização do campeonato deixou a disputa para a última prova. Na hora que a gente foi dar saída, solta a voga, engatou o remo, o juiz falou sai aí. Na primeira puxada escutamos o estalo e pedimos para parar a prova porque havia quebrado o barco. O Paysandu foi o vencedor do dia, ganhou 5 das 8 provas e somou mais 29 pontos. O remo ficou em segundo com 28 e em terceiro e último lugar a Tunaluso com apenas 19 pontos. Já na classificação geral, o Leão ainda é o líder com 57 pontos, contra 52 do segundo colocado o Paysandu e 40 da Tunaluso em terceiro.